E bola, recebendo esse, eu não sei te explicar, estourado no Brasil inteiro, um fenômeno que já vem aí se arrastando há 3 anos e agora ele deu aquela explodida, diretamente do Maranhão, do Maranhão, do Maranhão, qual cidade? Balsa, Manoel Gomes hoje aqui, que honra, primeiro podcast do Circuito Brasileiro, que beleza hein Manoel, obrigado cara, Obrigado a vocês né, e pô, e meu irmão de coração, só não é de sangue por pouca coisa, Carlinhos, Silva, Carlos Alberto Silva, eu não sei nem o que eu vim fazer aqui, mas tamo aí, não, você veio porque você, você é presença ilustre, Manoel Carlos, Manoel Carlos, Manoel Gomes não tem ideia, mas considere o Carlinhos como um dos alavancadores da sua carreira, não, eu não, é verdade, eu sei que mostrou pro Carlinhos, eu mandei pra ele, eu amo essas coisas né, o mendigo me mandou o seu primeiro vídeo que você canta com o microfone aqui, o Caneta Azul, que programa de TV aquele que você fez lá, foi o primeiro que viralizou, no comecinho, nos primórdios, Manoel, primeiro foi lá, deixa eu ver, tá esquecido agora hein, rapaz, onde foi o Joab, tá esquecido? Joab, foi um dos primeiros, aquele primeiro, foi em Balsa, TV de Balsa, foi em Balsa mesmo, aí foi lá na TV de Balsa, e eu recebi esse vídeo, cara, eu adorei, eu já tinha, eu me apaixonei por você no primeiro minuto, e foi, eu queria que apaixonei por você, mulher, o meu nome, é, eu me apaixonei por você, e aí eu postei esse vídeo, aí o Rodrigo Faro, o Tirolipa, o vídeo explodiu, e o Faro me ligou, falou, Mano, olha que loucura que tá isso, e a gente foi no programa do Faro, eu, você e o Carlinhos Maia, pra lançar o Caneta Azul, lá no Rodrigo Faro, lá no... Na Record, na Record, né, e dali, o Caneta Azul explodiu, né, foi lá no Faro, você ganhou uma casa, ele chegou a ganhar uma casa ou não? O que que ele ganhou lá do Faro? Ele era uma ajuda lá pra nós, uma ajuda, né? Uma ajuda. No ar vai a casa, eu sei como é que é, no ar é a casa, por trás é a ajuda. Uma ajuda, isso, de mil reais. Eu sei bem como é que é. E aí, pô, foi um dia muito especial, viu, Manoel? Foi verdade, aquele dia lá foi muita alegria, né, andar puro, né? Foi muita alegria e foi muito divertido a música. Como é que foi o começo da tua carreira, irmão, que eu não sei, Manoel? Puxa ele um pouquinho pra cá. Como é que você, o que que você fazia antes? Traz o Manelzinho pra cá. Pra depois você... Aí, Manelzinho, não, para de zoar. Não, toma, arruma na cadeira aqui, Manoel, aqui, Manoel. Aí, pronto. Eu fazia antes o seguinte, eu trabalhava na roça direto, né, né? Você trabalhava na roça, irmão? Na roça, na enxada, cortando de machado, sabe o que é aquilo, né? Pra estar na arroz de enxada, antigamente, era na enxada, né? Era com macho tico-tico, não era enxada. Era arroz na enxadada. Enxadada, verdade. Você cresceu com arroz, plantando arroz. Na roça. Cresci na roça, quebrando coco. Sabe o que é coco babassu? Não, o que que é coco babassu? O babassu, não. O coco babassu a gente quebrava lá pra vender no quilo. O coco que tem abaixo, o coco babassu, a gente tira até azeite dele. Ah, cara, tô ligado, tô ligado, babassu, verdade. Quebrei muito coco lá pra vender e trabalhava na roça direto. Aí, desde que eu trabalhava na roça, já fazia minhas mozinhas, devagarzinho, uma horta, amanhã, e assim fazia. Ah, mas ninguém conhecia. Ninguém conhecia, não, é verdade. Eu cantava lá direto. Aí, em 2007, eu me empreguei na empresa, chamava Grosserra até hoje, sou fichado, graças a Deus. Você é fichado na Grosserra? Sou fichado na Grosserra. E já na Grosserra, você cantava as musiquinhas? Já cantava as musiquinhas. Tá. E o pessoal gostava bastante. Eu cantava. E você cantava... Eu te amo, cara. Você cantava música de outros cantores, já conhecido, ou música já sua própria? Só as minhas próprias, né? Então, eu gostei de cantar só as minhas próprias. Ah, só as suas? Só. Eu cantava as outras... E não faz cover, não. Entendi. É outro nível, rapá. Você lembra de alguma, aquela primeira, lá no comecinho, na roça, se cantando pro pessoal ali, não? A minha música própria primeira? Isso. Lembro. Como é que chama? É que ninguém lembra de hoje, ninguém conhece. Você conhece... Você viu falar muito na Marça Ferreira? Sim. Marça Ferreira. Antigamente, lá na roça, a gente usava o rádio de pílula, e levava o rádio lá pra roça, no meio-dia. Rádio? Qual rádio? Rádio comum. Rádio Apílula, que chama. Hoje não tem mais. É verdade. Pra engravidar, se põe no rádio Apílula. Pois é. Era rádio Apílula, levavam pra lá, no meio-dia, ligavam na rádio nacional, que era da Amazônia, que era da Elcio Moura, que era ligada no Brasil inteiro. Rádio nacional da Amazônia, Delcio Moura e Marça Ferreira. Certo. Conhecido no Brasil inteiro. Sim, sim. Aí ela cantava muito a Marça Ferreira, e eu era criança daquele tempo ainda, aí eu fiz a primeira música, eu fiz, sei lá, no nome dela, Marça Ferreira, né? O novo álbum de Manoel Gomes, que se chama... Como é o nome? Putz? Blue Pain. É isso. Blue Pain. Blue Pain. Blue Pain. Blue Pain. Caneta azul. Caneta azul. Mas canta um pedacinho dessa música. Da Marcia. É agora, pra todo mundo ouvir. Agora, é Marcia o nome dela? Marcia? Marcia Ferreira. Marcia Ferreira. Estamos batendo recordes de audiência aqui, viu? Graças a Deus. Estão estourados em todo o Brasil. Mas é agora. Obrigado, rapaziada. Quero, quero, quero a Marcia Ferreira. 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 Marcia Ferreira, você não pode ir embora. Comigo agora você vai dançar. Marcia Ferreira, o tanto que eu te amo. Marcia Ferreira, comigo vai namorar. Será que vai namorar mesmo? É Marcia Ferreira. Quero, quero, quero a Marcia Ferreira. Quero, quero ter o amor e gosto dela. Quero, quero a Marcia Ferreira. Quero, quero ter o amor e gosto dela. É Marcia Ferreira e Marcia Helena. Ah, são duas? Duas. Você quer as fominhas? As duas. Você é fominha, mano? Queria as duas? Duas pra ficar uma do lado da outra. Caramba, Marcia Ferreira. Manoel, por falar isso, eu nunca tinha ouvido, eu já tinha ouvido música com o nome de uma pessoa só, né? Várias homenagens, tá? Com dois nomes numa só, é complicado. A mulher não ia aceitar, né? Imagina a amante na música. Não, mas as duas uma do lado da outra. Não, sim, mas é... Então, baseado nessa pergunta, você já comeu duas ao mesmo tempo? Putz. Não. O quê? Hã? Só pra entender, né? Porque ele fez na música, aí surge a curiosidade, entendeu? É verdade. Marcia, Marcia, e Helena, e Helena. Marcia vai na direita, e Helena na esquerda. E agora que você lançou essa música? E agora? Que legal, Manoel. Ela é um chão até bonitinho, vocês vão ver aí. Ficou bonito o chão. Imagino, imagino. Mas você já tinha namorado já nessa idade, né? Já? Não, não teve da Marcia Ferreira, não, porque eu era criança ainda. Ele era pequeno. Ele era pequeno. Era criança quase. Mas qual foi a primeira namorada? A primeira namorada do Manuel. A primeira namorada chamava-se Marinês, né? Marinês. E essa teve música ou não? Não, não. Olha que sacanagem. Só faz Pazamante. Pra original você não faz. Pro próximo LP você faz uma Pazamante. Marinês? Marinês, né? Marinês. Marinês ou Marinês? Marinês. Então, vamos fazer uma música pra ela hoje. Anota aí o nome dela, Manoel Malabirra. Saca, faz. Faz, faz. É um pouco difícil. O que quer pegar o violão? Marinês merece. É o depois, só anota a primeira. Foi a primeira. Aí, pô, Manoel. Quantos anos você tinha, Manoel? Esse tempo eu tinha 17 anos. 17. E Marinês você conheceu aonde? Não foi no mercado. Não, foi lá no sertão, na roça. Na roça. Ela também trabalhava lá. Trabalhava na roça. E aí você plantava mandioca. Arroz. Arroz, arroz. Entendi. Você plantava arroz. Arroz. Manoel é maravilhoso, velho. Marinês já se... Nós não vamos deixar você ir embora, você tá ligado? A gente já se ama. Marinês, 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 foi comer arroz e voltou de nove meses. Vamos fazer uma dessa? Bora. Marinês, 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 foi colher arroz e voltou de nove meses. Vai. Marinês, 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 ela foi plantar arroz e voltou com nove meses. Ah, ô, lasqueira. Marinês, marin... A Marinês foi minha primeira namorada, e eu não sei porque eu não me casei com ela. A Madela ficou louca que onde eu falasse mesmo pra ela, mas eu não me casei com ela, não. Aí ele faz uma hora. Aí ele faz uma hora. Marinês, marinês, marinês. Ele faz uma hora. Muito boa. Marinês, marinês, eu não sou é idiota, enquanto você colhe arroz, eu lhe planto minha mandioca. Marinês, marinês, eu não sou é idiota, enquanto você colhe arroz, eu lhe planto minha mandioca. Ele plantava é o arroz, né? Não planta mandioca, não. Não, não curti, não curti. Boa, Manoel. Boa, Manoel. Manoel, você já foi casado? Tem filho ou não? Eu nem sou casado e nem tenho filho, né? Esperto, né? Esperto. Tamo junto. Não, esperto. Você não tem vontade de ter um filho, criar uma família? Quem tem vontade de ter um filho é a mulher, né? No caos, né? Toma, toma, mas ela não precisa... Mas ela não precisa da ajuda não. O cara já tomou logo de cara. Ela não precisa de uma ajudinha? Mulher engravida sozinha? Toma, quem tem vontade é a mulher. A mulher pode ter vontade, mas se não tiver um homem, como é que faz? Não tem como... Seminação artificial. Não, senhor. Sozinha, não. Precisa ter o homem, nem que seja o médico pra empurrar o carro. Abraço. Abraço pra turma aí. Mas a Marinês, então, foi sua primeira namorada? Foi a primeira namorada, né? Dá beijinho na boca? Beijei muito ela, muitas vezes. Namorada, pô. Mas era namoro escondido ou era um namoro? Não, não era escondido, não. Era público mesmo. Era público. Não tinha por que esconder, Manel. Ela era solteira, também solteira. Não tinha por que esconder. Lógico. E aí, Manelzão já tava no comando. Nós namoramos um bocado de dia com ela. Quanto tempo você ficou com ela, Manel? Nós namoramos com ela uns 10 anos, na verdade. 10 anos? 10 anos. Nós começamos a... Ela sabia? Sabia sim, mas é que ela não sabia. Nós começamos a namorar, não era com as crianças, eu com ela. Eu queria dizer que ela não sabia. Não, eu namorava com ela, eu não sabia. Olha o papo dentro do filho, né? Pô, mas 10 anos é bastante, Manelzão. É muito, cara. 10 anos você ficou com a Marinês? Namorei com ela só. E você não fez uma música? Tivemos que fazer ao vivo aqui? Peraí, desculpa a intimidade. Desculpa a intimidade. Sua primeira namorada, 17 anos. 17 anos. Foi 10 anos de namoro. Foi namoro com ela. Foi com ela que você perdeu o lacre? Nada. 17 anos, primeira namorada. Se não perdeu com ela, já tinha perdido com algumas coisas antes, então. O que que foi? Não. Deu um beijo a mais, vamos dizer assim, Manel. Deu muito, é verdade. Deu um beijo a mais nela. 10 anos é um bocadinho, né? Você sabe. Mas um beijo a mais. Pô, 10 anos é coisa pra caramba, Manoel. 10 anos é muito dia, né? Porra. Você ia na casa, conhecia o sogro, a sogra? Conheci, o sogro, a sogra. É? Conheci ela, tô direitinho. O pai dela era bravo? Ela namorava só com a mãe dela. Ah, só com a mãe. E a mãe era brava? Só com a mãe? Eu namorava com ela. Com a mãe mesmo? Não, não, eu sei. Mas a mãe era brava? Não, a mãe dela era muito boa comigo, eu queria que eu casasse com ela. A mãe queria que você casasse. E por que Manoel Gomes não casou? É porque eu tinha medo de casamento, era muito novinho ainda, não tinha experiência. É, tá certo. Mas qual que era o seu medo, a sua insegurança? Financeiro, medo de tomar um gaio? Medo de pegar gaio, que não tem a gente pegar. É, gaio é foda, Manoel. Você pega um gaio é foda. Você já tomou gaia, Manoel? Ainda não, né? Ah, para. Você tem 50 anos, nunca tomou um chifre? Ainda não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, você precisa tomar urgente. Precisa não. Não, já não é ruim. Se o cara tem 21 mil... É muito ruim. O cara tem 21 mil músicas. Quantas? Sem tomar chifre. Você imagina, ele falou que nunca tomou um chifre. Você precisa tomar chifre para inspirar. Eu não quero tomar chifre não, né? É ruim de mim, eu já tomei. Chifre só de gado quando queima, parece uma das cobras que vem queimada. Boa. Mas... Passado. Não, peraí, peraí, Manel. Você namorou 10 anos, não tomou uma gaiada, Manel? Também não. Eu não casei com ela, né? Não importa, mas namorando ela pode ter namorado outra. Não, mas quando namora também pode, né? Não, mas quem só namora, você não é gaia, não. Ah, não? É só quando é casado? Só quando é casado. E se você namora, sua mulher vai lá e dá para outro, não é gaia? Não, aí é casado outra coisa, né? Não, se é casado, é gaia. Não, tudo bem. Se é casado, de aliança. Mulher traiu, é traição. Aí é outra coisa. Mulher traiu, é traição. Mulher traiu, é traição. Não, entendeu? Ah, então tá de boa. Ela faz a parte dela, né? Então eu não tomei, então. É, a bola do... Já não tomei. Já dá outra música. Vamos escrever, dá uma caneta para ver o papel. Se é casado... Pega um papel na caneta, já dá outra, já dá outra música. Então é meu chapéu do gaio, do... Vamos fazer uma música agora, é... Só é corno quem casa. Quem namora não é corno. Só é corno de aliança. Eu tenho até um chapéu e um homenagem. Só é corno de aliança. Só é corno de aliança. É, entendeu? Se você é casado, é gaio. Então aqui o único que tá correndo risco sou eu aqui. Você. É, por enquanto sim. Eu não sou casado. Carinhos não é casado, o Manoel não é casado. Não é casado, pronto, né? Pronto. Eu tô há 17 anos casado. Ih, já tomou, será, Manoel? Não, ele é que é sábado, não sei. Manoel, tem quantas músicas que ele tem? Ele podia falar pra gente. Eu ouvi uma entrevista sua. Mas já fez mais de 21 mil músicas. Caraca, Manoel. Você tem noção que 21 mil músicas é um Spotify agora. Dá pra você viver três vezes que você vai ter música. Verdade, tem muita música. Caraca, irmão. Ó. Que beleza, bicho. Só é corno quem é casado. Quem namora não tem chifre. Alguma coisa assim. É. Entendeu, Carlinho? Não, só é corno nem quem é casado. Só é o casado que a mulher atrai, porque ele é corno. Mas quem é casado não é pra ser corno, né? Não, mas peraí, como é corno não? Não, se o cara é casado e a mulher dele não atraiu, ele não é corno. Tudo bem, mas se o cara namora. Por exemplo, você conheceu uma menina num show maravilhosa, loira, linda, do jeito que você gosta. O seu perfil. Essa que você mais ama na tua vida. Você tá namorando, não casou ainda. Não, não casou. Ela, eu te amo, amor, eu também te amo. E você faz música e dá chocolate e leva pra passear e leva pra viajar. No restaurante. Certo dia você vai viajar lá, caneta azul e ela tá furando com o outro. Não é corno não. Não é corno? Não é corno. Não é corno não. Ela é livre. Ela faz o que é da vida, né? Corno é casado é diferente. Aí tá mais rápido, é outra coisa da história. O que é que rima com caneta? Pra gente pôr aqui. Caneta. Pergunta pro Luciano. Será que que rima com caneta? Bru? 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 Né? Bru? 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 Boa, boa, boa. Já rimou. Já rimou. Já rimou. Os caras tão querendo lançar a barbaridade. Tem alguma música que não faça nenhum sentido com amor? O que que é isso? Não, com amor, com... Que seja uma coisa assim, que você fala da roça, que você fala de outras coisas que não seja uma mulher, ou não? Ah, caneta azul, pô. Caneta azul no caldo, né? Caneta azul. Tem alguma nesse nível de caneta azul, assim, caderno? Não, caneta azul é única, né? Mas de onde veio a caneta azul? A caneta azul veio assim, eu tava no colégio, cheguei atrasado, perdi minha caneta, era duas, andava de bicicleta e a professora deu aquela bronca. Aí eu pedi os alunos, os colegas de aula, não dá um aí, me empreste, que a minha eu perdi. É nem um, todo dia tava ocupado. Ninguém tinha caneta pra te emprestar. Ninguém tinha caneta pra me emprestar, eu não queria caneta deles, a caneta era minha, né? Aí a professora, com muito tempo, me emprestou a dela, né? Aí eu fiquei tão preocupado, aí eu fiz um pedacinho da música. Não, não tenho, só tenho a minha, eu não posso emprestar, e a professora também não... Agora não, com muito tempo ela pegou a dela e me emprestou, né? Aí eu fiquei tão preocupado, aí vi aquele ritmo assim, na caneta azul, e eu... Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. Aí a professora ficou tão emocionada, que me abraçou, porque eu fiz essa música lá, lá no superdéu, né? Outro dia eu estava... Todo dia eu viajo pra um colégio, com uma caneta azul e uma caneta amarela, Eu perdi minha caneta, eu peço... Por favor, quem encontrou, me entrega a ela. Que coisa linda. Cara, imagina... Aconteceu na vida dele, ele fez a música já na hora. É muita imaginação, né? É muito. E é impressionante como esse ritmo não sai da cabeça. Oi? Tem mais ainda dela? Tem. Como é que é? A professora, ela veio brigar comigo, porque eu perdi a última caneta que eu tinha. Não brigue, professora, porque eu vou comprar outra canetinha. Caneta azul... Aô, lasqueira. Tem mais ainda? Tem. Tem mais? Então vai. Tem, vai. Quando eu chego na minha casa, a minha mãe até me agradece. Meu filho perdeu a caneta dele, mas ela está fazendo sucesso. Caneta azul. Se liga. Caneta. Se liga. A caneta que eu escrevia com ela era registrada no meu nome. Tinha todo o endereço e os contatos mesmo do meu telefone. Aô! Isso tudo tá na letra da música ou você tá improvisando? Tudo na letra. Você acha que é brincadeira, irmão? Aí para aí. Aí para aí. Aí tem outras, né? Não, mas tinha uma mil. Sim, mas a caneta azul é um marco. Na tua carreira. É um porra. Puta que pariu, é um marco. É uma história, né? É a música que... É a música que lançou ele, né? Cara, se você... É o Dormir na Praça do Bruno Marrone. É aquela... Cara, todo bom cantor tem aquela música inicial, né? Claro, claro. O carro-chefe. A caneta azul. Aqui puxa, né? Você sabe que onde você pegar um microfone, em qualquer lugar, em qualquer canto desse Brasil, se você puxar isso aqui... Todo mundo canta. Todo mundo. O povo vai cantar. Todo mundo canta, é verdade. Que loucura isso, né, velho? É verdade. Todo mundo conhecendo, né? Que maneiro, cara. Acontecer isso com um cara que vem lá de balsas... Da roça. Né? Trabalha... Na roça, né? Vida dura, né, velho? É dura demais, né? Não é farsa, não, né? Acordava cedo. Acordava cedo. Que hora você acordava, Manil? Acordava cinco horas. Tem que trabalhar na roça e acordar cedo pra dar conta. É. E voltava pra casa que horas? Voltava pra casa onze e meia, pro almoço, né? Aí voltava pra roça de novo. De novo, um e meia. Tava na roça e eu andava no duro. Aí voltava aqui, ó. Três e meia pra tomar café. Três e meia pra tomar café. Aí... Dava uma dormida e voltava cinco. Ah, cinco. Aí, boa, Manoel. Difícil a vida. Era de cinco da manhã e cinco da tarde. Cinco da tarde, verdade. Tinha que tá de pé. Era... Dando duro mesmo. Na roça não é fácil, não. Hoje ninguém sabe nem o que é roça, mas eu sei o que é roça, né? É, então. Eu vou usar o bonelo. Porque o sol é quente. É, regaça, regaça. E, Manoel, assim, além das tuas músicas, o que você gostava de escutar? Tipo, sei lá, Amado Batista, não sei. Ah, Amado Batista. O que você curtia? Amado Batista. Mandaram uma mensagem falando que ele imita o Amado Batista. Você ouvia muito Amado Batista, é isso? Mas eu curti Amado Batista, né? Tá. Não tem... E o timbre lembra um pouco, né? Do dele. Você meio usa como referência. É verdade. Princesa... É bom, né? O timbre de voz, né? Você conhece essa música Princesa? Isso. Eu não sei lá todo o lance. Só um pé, eu vou te ajudar. Só um refrão. Ó, o Carlinho conhece, ó. Bora aí. Eu conheço mais ou menos. Vou te ajudar. Então, na hora que você cantar aí, eu vou aqui, tá? Bora. Começa aí. Princesa... Esqueci o que é. Como é que é a música? O cara já lança. Princesa... Princesa... A deusa da minha poesia... Cenoura da minha alegria... Os meus sonhos cantam... Poderam te ver... Aí, ó. Princesa... Princesa... A música... Todos os meus pensamentos... Se encontram... No vento... Pra poder ao poder... Tu te ver... Vamos mandar um abraço aqui. Vamos mandar um abraço aqui. Vamos mandar um abraço aqui, ó. Pra esse gênio da música brasileira chamado Amado Batista. Amado Batista, genial. Eu não conheço ele pessoalmente, mas admiro... É uma simplicidade, meu. É porque é um artista que consegue conversar e tocar nas pessoas do Brasil inteiro, né? Assim, né? Da rapaziada que tá lá com uma vida difícil. E você vê que faz tempo que o Manoel ouvi ele molequinho na roça, velho. Vi o dia que eu lembro, acho que tava na pandemia ainda, que você fez uma música pra sua mãe. Da mãezinha. Você da mãezinha. Ah, eu ouvi também. Como que é, Manoel, da mãezinha? Rapaz, nem me lembra agora. Puta... É muita coisa. É muita música, né, irmão? Tá confuso, né? 21 mil músicas, irmão. Mãezinha. Alô. Vamos tentar te ajudar. Mãezinha. Eu lembro dessa também. Tá lembrando? Porque a sua mãe não tem reação nenhuma. Mãezinha. Quem é meu pai? Toda vez que a senhora vai embora, a senhora dá pra alguém, ele logo sai. Quem que é meu pai? Por favor, mamãe. Lava a tabaca antes de tomar banho. Lava a tabaca. Pra tomar banho. Eu ouvi essa música dele que fala da mamãe. Eu vi, eu vi. O vídeo estourou esse vídeo aí. Você com a sua mãe. A mãe, né? Todo mundo gostou. Todo mundo tem a sua mãe, todo mundo adora a mãe. Com certeza. Você tem pai também, Manoel? Só mãe. Só mãe. E seu pai? Meu pai já faleceu. Faleceu. Faz tempo? Faz tempo. Tem 22 anos já. 22 anos. São quantos irmãos? Nós somos seis. Seis. E artista só você? Só eu. E você não fez música pro seu pai? Fiz não. Por quê? Vamos fazer hoje. Como chama seu pai, Manoel? Chama Herculano, né? Doutor Herculano. É. Doutor Herculano. Também da Rocha. Herculano. Herculano. Seu rego, Herculano. 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 Vamos fazer uma música pro seu pai depois, hein, meu? Herculano. Que eu reparei, depois de um tempo que você foi fazer umas musiquinhas, você começou a abraçar umas meninas aí nas vidas, hein, Manoel? Ah, desse aí é normal. Vida de artista, né, Manoel? Eu vi também dando uns beijos nas meninas. E a mulherada? Tem muita amiga da gente aí por aí, todo mundo gosta da gente, que é fã da gente, né? Não, mas a pergunta não foi essa, mano. Que depois da fama, você sabe, você viaja muito, hotel, show. Show. E a mulherada chega mesmo. Chega, mas é só amizade, só com a legada. Só amizade. Só amizade. É só a ação da gente. E eu vi um vídeo... Mas se a fã foi boa, foi boa, legal, gostosa, bonitona, gente boa. Se o quê? Se a fã foi legal, bonita, gostosa, gente boa. É a mesma coisa, amizade sempre, não tem nada a ver uma com a outra. É madeira, madeirada, pra dentro. Não, não mexe com isso, não. A gente mexe só com respeito, né, com as pessoas. Sim, nos peitos só? Só nos peitos, não. Respeito. Respeito. Respeito todo mundo. Mas eu vi um vídeo teu, Manoel, muito legal, você fazendo um show lotadaço, e todo mundo gemendo junto com você na música. Gemendo, é. Legal, como chama aquela música? Vou deixar de ser besta, né? Vou deixar de ser besta, boa. Vamos cantar ela, vamos cantar ela. Ele vai tocar aqui, porque eu não... Você vê, a gente não ensaia, né? É, nossa. Deixa o Manoel cantar. Vai, Manoel. É isso? Bora, pode, pode. Eu vou deixar de ser besta. Eu vou deixar de ser besta. E arrumar uma mulher pra mim Que eu vejo só os outros A mulher nos braços Fazendo assim Ai, 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 ai Fui dar uma volta E mesmo na atriz dela Quando entrei no quarto Eu escutei só o gemido dela Era só Ai, 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 ai Eu estava pensando Que era cirurgia Depois que me lembrei Não tinha nem médica Nem anestesia É só Ai, ai, ai É, tem nem médica e anestesia, mano Essa letra é boa Eu contei tudo O que aconteceu Estava na fazenda Era mulher de um amigo meu Você botou um gai No seu amigo, Manoel Sabe o que é essa história? É, fala Eu estava trabalhando Com um primo meu Na fazenda dele Capinando Na enxadinha suado Aí aos onze e meia Eu já estava suadinho Aí eu senti a fazer Ai, ai Você escutou? Escutei Eu pensava Que era maribondo Disse por lá Da namorada dele Que eu riria pro outro lado Era ele na calçada Com a namorada dele Nos braços Só encarcando Ela fazendo Ai, ai, ai Aí eu peguei a enxada E joguei fora Minha, eu vou deixar de ser besta Eu trabalhando E o cara agarrando mulher Eu vou deixar de ser Boa Você na enxada E o cara na outra enxada Aí o que ele pensou? Vou deixar de ser besta E vou arrumar uma mulher pra mim É gênio É gênio Gênio Manoel é gênio, cara Gênio Pois é Ele se divertindo E você trabalhando Igual um camelo Pois é E ele lá carcando Encarcando ela lá Que posição que ele estava? Você lembra? Estava sentado na calçada E ela por cima E ela sentada por cima Nos braços E ela nas pernas dele E ele ralchando ela Mas dava pra ver a madeira entrando? Não, a madeira não Não tinha madeira não A sacola não Não O que que foi, meu? Ué Ué, porque às vezes Você tá sentado Já viu, né? O badalo deu pra ver É, às vezes tá o sino embaixo O cara comendo a mulher Na calçada, velho Ele viu Na rua, Manoel E ele viu Na casa dele Na casa dele Mas como é que você viu? Eu tava trabalhando Ele ouviu Será que ele não fez de propósito? Será que ele não fez de propósito pra você? Ele só viu gemido E você foi lá olhar É Olha o que é Precisa criar marimbona Que lá, lá Você viu o tamanho do ferrão do marimbona? Viu o ferrão do marimbona? Lá tinha umas caras marimbona E foi o marimbona que explorou a mulher E tava Ai, ai Seu picou o marimbona Picou a mulher, né? Eu digo o marimbona que picou a mulher Não, era só ele É só ele mandando a lenha Entendi Você tem razão, Manoel Ai você fez a boca Que gênio, cara Puta que pariu E ele viu que você viu eles ou não? Ninguém viu Ai eles viram? Eu fiz a música Foi na hora na cara dele Eu fiz a música na hora, cara Na cara dele Cara, você vê que a música é muito boa É Porque eu vou deixar de ser besta E vou arranjar uma mulher pra mim Cara, isso Eu vejo os outros com a mulher no braço Como é que é? Fazendo assim Ai E o ai é o gemido Por que? Tipo, ele trabalhando Ele trabalhando igual o filho da mãe E o outro fincando a mandioca na tia Caramba E você forçou na vontade, né Manel? Só olhando lá Mas assim Quantos anos você tinha? Já tinha 51 pra ir assim Ah, foi recente então Entendi E você lá Ele trabalhando com você Largou pra Mas você nada Olhando assim de lado Não 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 Vai que, né Nem uma pipinha, né? Não Teve uma vez com o Carioca Cabelada Teve uma vez com o Carioca Lá em São José dos Campos Ele levou uma mulher E eu não levei esse dia Aí eu fiquei na porta E o Malabinho mandando salame Ai, é só nos outros Fazendo assim Ai, ai Ah, o Malabinho só dando aquela Falei pra tu Falei pra tu Ai, pai, pai, pai E eu só acorda assim Foi semana passada? Não Para, faz um mês Que tiroso Caramba Aí, vem me botar essa Essa coisa do meu bolo O cara é casado Não dá pra brincar O Malabinho que ele é casado É, caralho É Ô, Manoel Mas tem mais música, né? Essa pegada De alguma coisa que você viu E você fez a música? Não, nessa pegada tem essa E tem outra A Bichard C.B. E a outra Como é que chama? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai É quase o meu sentido da coisa Entendi É mesmo? Como é que é o ai, ai, ai? Ai, ai é assim Queria que ela me explicasse O que que ela tá sofrendo E 10h da meia-noite De madrugada Ela só gemendo Deitada na minha cama Eu tô dormindo Mas tô percebendo Que ela é só Ai, ai, ai Ai, ai, meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ai, ai, ai Eu vou levar ela Nos médicos Nos médicos de Terezinha Que eles entendiam de tudo E passam mesmo Uma medicina Pra ver se calma E a dor dessa menina Ela é só Ai, ai, ai Ai, meu Deus Pra ver se calma A dor dessa menina Ela tá com dor, né, Manoel? Ela tá com dor também É, então Também de tomar Uma sala amada Tá com dor Manoel, você é danadinha Tem que pedir pro Vintage Fazer uma música Dessa Ele não faz Tem que fazer Tem que fazer, né? Vou falar pra ele fazer Só pra nós Só em off Só pra essa música O Ai Tem que ser o Ai O Ai Imagina Ai, ai Essa Ai, ai, ai Essa é boa É, essa aí Ele vai mandar a gente Tomar no fiofone Não, tem que fazer Por favor Faz, Lucas Só pra nós Ele faz uns negócios Você não faz ideia, mano A gente tá brincando aqui Ele grava três negócios No celular E faz uma musiquinha zoando Então, Bola Fala com o Vintage Tem que pegar o Vintage Por favor, irmão Não vem nem aqui, meu Não vem, mas ele falou Que não vem Que ele não gosta Vem, Lucas, meu É que ele tem vergonha É, ele é tímido Mas vamos Vamos dar uma cachaça pra ele Vamos trazer ele Vou falar com o Gaspar Dá uma cachaça Vintage é um DJ, sabe? É DJ Estourado no mundo inteiro E ele faz remix Tem música própria Música autoral É um produtor Então a gente vai pegar um trechinho Se precisar, você vai no estúdio gravar? Vamos Só o Ai Putz, aí sim Mas só o Ai Aí eu vou com você Aí sim, mano A gente tira o trechinho pra gravar Hã? Não vai comigo assim não, né? Ai A gente põe o trechinho pra gravar Só precisa do Ai, só A gente vai no estúdio E você fica aqui assim, olha Empina só um pouco Levanta essa camisa de cobrador de ônibus Aí você Ai Você precisa só do Ai? É? Só do Ai Quando não começa Com o cabelo de Ai Lé, vai aí Que beleza Então essa Mas essa música tem a ver com a realidade? Tem não Não Não, Manoel Fala a verdade, Manoel Manoel Algumas músicas então você inventa Não tem nada a ver com a realidade Então algumas são ficção Outras tem a verdade O amor da Maura Que é o que vocês sabem Essa da Maura é fantástica Dá um novo é mercado Supermercado Aquela Quando eu te conheci É essa? É essa Nunca esqueci, né? É, beleza Namorava com a menina Ela trabalhava pro mercado É Namorei uns três meses com ela Ela é muito linda Pô, Carlinho Bota a muda, hein? Ah, o Matheus Ceará, né, meu? O que você quer, meu? Tá ao vivo aí? Não, não Tá gravado desde 97 Eu queria saber se o Se o Manuel tem alguma música Se alguém esqueceu Uma garrafa de vidro Ainda bem o Carioca Rio na hora Não, é lógico É lógico Vai Tchau, Matheus Já te liguei Vai se fulgante Vai falar umas putas barbares Você entendeu o que ele falou, né? Eu nunca esqueci Aquela garrafa Não, peraí que ele vai Qual que você ia cantar, Manoel? A Maura Maura Vai, então Não, eu quero saber a história da Maura primeiro Depois ele canta Tá bom Como é que foi a história da Maura? Ela trabalhava No supermercado Ela fazia o que? Era caixa? Ela era caixa Aí quando eu ia comprar alguma coisa Eu só ia lá pra mim Eu ia pra ela Namorei com ela uns três meses, né? Você namorou com ela? Namorei com ela Três meses Três meses Mas peraí Pra você namorar a Maura Você chegava no caixa E falava o que para a Maura? Eu já namorava com ela Eu chegava no caixa Eu passava as coisas Ela pedia Paga isso aqui pra mim Eu pagava as coisas pra ela, né? Entendeu? Olha que malandra Maura, fica com o troco Eu vou pra casa Descascar meu coco Aí quando ela me deixou Ela largou você? Largou Eu fiquei apaixonado demais por ela Sofreu? Sofreu ou não? Sofreu É dói, né? Paixão demais É bom, né? É bom demais Uma desgraça Como é bom sofrer, Emanuel É bom sofrer Ninguém morre disso, não, né? Se morrer, você vai ter morrido, né? É verdade Muita gente também tem morrido Não só eu, né? Mas a Maura foi a mulher que mais fez sofrer Foi, verdade É mesmo? Cara, com três meses só Três meses A outra se namorou dez, né? Não fez sofrer Mas a Maura doeu a cabeça demais A Maura Chegava da empresa Eu ia direto pra onde ela Lá da Grosser E hoje em dia? Hoje em dia Vamos concluir a Maura Ah, tá, desculpa A Maura te fez sofrer muito Bastante Muito Eu queria saber se ele tem contato com ela hoje Se ela Depois ela ouviu a música Depois da fama Ela ouviu a música Ela ouviu? Ela ouviu Ela comprou o CD Ó Ficou ouvindo a música Mas ela ligou Você hoje gosta da Maura? Não, mas Esqueci dela já Boa, Emanuel Isso aí Pode dar um cabelo Eu ia perguntar Quanto tempo vocês terminaram Pra você já ter esquecido ela assim Porque foi muito rápido Tô achando que você gosta dela ainda Não, acho que tem mais de 3 anos Mais de 3 anos E nem um flashback de vez em quando Não, não Fecha o mercado Você pega ela de pai Uma palpada Zerou de uma vez Zerou Zerou, zerando Pronto, quando é zerou Acabou a história, né? É verdade Isso tem razão, mano Porque assim Quando a gente gosta Nessa intensidade Que você gostava da Maura Porque o bichinho sofreu Deu pra perceber Não, quem não sofre por amor Não sofre quem ainda não nasceu, né? Só quem ainda não nasceu É verdade, é E outra coisa Eu acho que o pior sofrimento É esse que ele passou com a Maura Porque Você Quando você tá em 3 meses Você tá muito apaixonado Verdade Tá recente Começando E ela disse o que pra você? O que que a Maura te largou? É, o que que ela disse pra você? Ela não disse nada Só fez desligar o telefone Broquiu Sumiu no mundo Sumiu É mesmo? Mas que lazareno A pergunta que não quer calar Diga Comeu Que isso, cara Não Não é possível 3 meses 3 meses, calma, meu Isso que ele é bonzinho demais Manoel, mano É outro nível Não foi em 3 meses A mulher vai pro outro Pula a esquina E vai dar pro outro no primeiro dia Não é assim, não Não é assim, não Também acho Não, não Ele gosta dela Tá apaixonado Eu também acho Você tá certo, mano Eu também acho Não é assim Essa bagunça Mas depois que ela desligou o telefone Bloqueou ele em tudo Você ficou mal Ficou mal Ligando pra ela Ela não atendia mais Mas você ia no supermercado Que filha da mãe essa Maura E ela Saiu do supermercado Ah E ela Ela desencanou E aí ela não Você não achou mais a Maura Não, não achei mais Ela sumiu Porque ela não achou mais E ela é lá de balsa De balsa Caramba, meu A mulher é lazarenta Lazarenta Lazarenta, né Lazarenta Então vamos cantar pra ela Então vai, vamos lá Como é que é Eu nunca esqueci Daquela mulher Que amei Naquele tempo O nome dela é Maura O mulher que machucou Meu coração O nome dela é Maura O mulher que machucou Meu coração Eu não posso mais comprar Eu não posso mais passar Naquele supermercado Onde ela trabalha O mulher que machucou Meu coração Onde ela trabalha O mulher que machucou Meu coração É triste demais Ao homem viver Apaixonado Como eu vivo Pura Maura E dela Eu nunca esqueci Como eu vivo Pura Maura E dela Eu nunca esqueci Do jeito que eu vivo Está muito triste Essa minha situação Ela não lembra mais de mim Que o nome dela Não saiu do meu coração Ela não lembra mais de mim Que o nome dela Não saiu do meu coração Já mandei umas cartas pra ela Está com mais de ano Que nós estamos separados Só vi ela naquele tempo Ainda hoje Continuo apaixonado Só vi ela naquele tempo Ainda hoje Continuo apaixonado Alô, Manuel! Mas como é que surgiu Sua parceria com o Thierry? Eu fui pra Bahia Aí ele me conhecia Pra redes sociais E mandou me buscar lá no hotel, né? O Thierry Você foi fazer show lá Ou foi passear? Foi passear, né? Foi passear Você conhecia o Thierry? Não, não conhecia não, né? Ô Rita Conheci agora Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoa a facada Volta a Rita Não me deixa Volta a Rita Que eu perdoa a queixa Olha o tamanho da ameixa Olha, ele vai cantar a Thierry agora, vai Ô Rita Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoa a facada Ô Rita Não me deixe Volta a Rita Que eu perdoa a queixa Boa, boa E qual que você gravou com ele, Manoel? Agrair com ele Aquela Se você não me ama Tá Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já têm feito Que minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite Deu querer beber veneno Você viu que o Bruno gravou Do Bruno Marrone Como é? Você viu que ele regravou Ele fez uma versãozinha Eu vi Para descantar Muitos artistas cantaram Cantaram, né? Cantaram É, quando a coisa é boa, né Manoel? Todo mundo gosta Ficou Tem jeito Ficou muito boa a regravação do Bruno Ele não chegou a gravar Mas ele Ele fez até um trechinho Ele faz Olha, se você não me ama Vai Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já têm feito Que minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite Deu querer beber veneno Aô, Vasqueira Aquele descanto sertanejo, né? Deixa eu te falar uma coisa Essa história é real, Manoel? É real, sim Caramba Queremos saber Essa aí é real, verdadeira Como é que foi a sua história? Eu namorei com uma menina Sentei Pô, você é namorador, hein, Manoel? Uma menina Aí sim Como é que era o nome dela? A pessoa não sabe Hã? O nome dela, é O nome dela eu não botei na cabeça Não lembro Não fala pra ninguém Foi tão bom que eu não lembro Mas você lembra o nome? Lembro, mas não fala Ela machucou ele Ah, não fala, tá Entendi Senão ela entrega Não entrega Aí ela foi Me largou Tá Aí eu formei outra Quando ela viu com outra Ela ficou me ligando pra mim Ah, aí ela se arrependeu A maior parte da mulher é assim Larga o cara Depois que o cara com outra Ela fica atrás Quer voltar Quer voltar Quer derrubar a barraca, né? É verdade Se você não me ama Porque me liga Aí vem na minha mente Olha Se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Então tá certo, né? Certíssimo Não faça o que eu sou Mas outra já tem feito Que minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher Já teve noite Deu querer Ensinamentos Ensinamentos São ensinamentos Ela era Sassariqueira? Ela era danadinha? Ela era um pouco Ela me largou Que era danadinha, né? É Se você falou que ela era uma boa Ela era uma mulher Que namoradeira Dá pra todo mundo Eu acho que sim, né? Ela namorou comigo Então você foi chifrudinho Aí, Maranhão Não Não Pra você ver É assim o que ele falou Que ele não era casado É aí que você pega É aí que você pega Esse perfil assim Eu conheço porque meu tio Era assim Do lado do Maranhão também Meu tio Rômulo Morou lá no Maranhão Ele falou que É difícil assumir o chifre Falou que esses caras Tomam muito chifre A mulher dá pra todo mundo Aí eles falam Não Só quando casa Porque a desculpa É o que? A aliança Então já tomou Você já tomou chifre De 15 namoradas Mas não casou Então não é corno Então é difícil Assumir que é corno Entendeu? Não é isso? Não assumir Porque não é corno ainda Só são corno de verdade Então, mas se a mulher Por exemplo Eu já fui corno Mais uma vez Bola namorava Namorava Aí você descobriu? É verdade? Depois Aí não é corno Fui descobrido Depois que tinha terminado Aí não é corno Não sabia Obrigado, Manuel Não sabia Tô mais feliz agora Agora eu tô mais feliz O cara só é corno Quando sabe Quando eu não sabia Ele é inocente E se alguém inventar? Ele é inocente E se alguém inventar? Se inventou Ele tá inventado Não é corno Não Mas se alguém te levar Por exemplo Por exemplo A Maura Qualquer uma que você gostou Se alguém te leva Manuel Corre pra casa Que a Maura tá Sentando no Zezinho Não tá não Tá não Eu pego você pelo braço Te levo Abro a frestinha Abro a frestinha Da porta Aí você vê a madeira entrando Não é nada Muita vez é só montagem Que faz É montagem É montagem É montagem É montagem Você não é corno Se você presenciar uma cena dessa Não é porque é montagem O cara sabe pra fazer É montagem É montagem O cara tá montando em cima É montagem É montagem em cima É montagem É corno ou não Joabe Aí ó Ó o Joabe Falou que é corno Às vezes é montagem Eu tô com o Manuel Ó É montagem É montagem É Ó Peraí Joabe Você é primo O Joabe é teu primo Teu primo lá de balsa Ô Joabe É corno ou não é Joabe? É corno É corno Joabe Conheço um cara É O cara tá cansado com a mulher Né Aí um sobrinho dele Senta aí Foi dizer pra ele Ó meu tio Tenha cuidado Que sua mulher Tá lhe traindo Tá dando pra outros Aí ele responde assim Eu que moro com ela Não sei disso Eu sou tão a saber E tá certa né É Não sabe Eu não sei de nada Como que os outros sabem É Se eu tô com ela Todo dia mais eu Aqui na minha casa Não tô sabendo Você tá aprendendo Maravilhoso Quem não mora Mas eu que vai saber disso Lógico É montagem É montagem É montagem É É bom Você vive em paz Você pode fazer uma música Sobre essa mansidão É uma cornice mansa Eu queria um cafezinho Você quer um café Manel? É bom né Eu aceito um cafezinho Três cafés Aí você não acha Que o cara tá certo não? Peraí Com açúcar adoçante Como é que você quer? Com açúcar Com açúcar também Um chocolatinho Quer um chocolatinho Só o café mesmo Só o café Só o café Você tinha assada? Não Que isso Se o cara mora Uma mulher toda De um terreno Ela atraindo os outros De fora Eu quero saber Que não mora com ela O cara tá certo O cara tá certo Quer uma fatinha Fatinhazinha de buceta? Que isso É um queijo Aqui em São Paulo É queijo É um queijo Olha só Tem a brusqueta Tem a ricota Olha só Deixa eu te falar uma coisa Você já pensou em fazer uma música Sobre Isso é corno manso Esse é o corno manso É Não é bola Que quando vem a montagem Ele acredita que É um corno manso Mas não tem montagem Você vê com seus olhos Não, é montagem Você conhece aquela música Que eu fiz do cara Que foi pro garimpo Deixou a mulher em casa? Foi pro garimpo? Como chama a música? Garimpo O nome dela Então vai É corno É corno Que eu era casado Com a mulher Esse agora é corno Ele era casado E foi pro garimpo E deixou a mulher em casa Ele pensou que Na mulher tinha E ia embora com a mulher Agora esse é corno Esse aqui é a história Como é que é a música? Uma música assim Com três dias Que eu saí da minha casa Com três meses Que eu estava no garimpo Eu soube que minha mulher Estava com outro Eu voltei mesmo Pra casa chorando Eu soube que minha mulher Estava com outro Eu voltei mesmo Pra casa chorando Mas quando eu cheguei Na minha casa Que fui subindo Em cima da calçada Só vi mesmo Em cima da mesa Uma carta E o retrato dela Só vi mesmo Em cima da mesa Uma carta E o retrato dela Saí procurando Por a rua Por onde que ela passou Ninguém não me deu Nem notícia Nem endereço Pra onde ela foi Ninguém não me deu Nem notícia Nem endereço Pra onde ela foi Mulher bandida Por que que você me deixou O tanto que eu trabalhei Pra você E você com outro homem E ficou Agora esse era bandido, né? Tá aqui Parei, mãe Caramba Eu quase chorei agora Vamos fazer Eu quase chorei, velho Você sabe Sabe que a nossa especialidade Desde que a gente se conhece É criar cortes e memes Para explodir na internet Verdade E o pessoal gostar, né? Você diz Manda a peruquinha Manda uma canção Isso viraliza Peruca azul Azul peruca Manda uma aí Vai, bota a peruquinha Põe certo pra ele, Charles Aí Ah, essa aqui Acho que tá melhor, né? Não, azul, azul 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 é mais bonitinha Aí que faz uma dessa Com a Chanel Tá bom Faz as duas Vamos ver se vai ficar legal Senão a Chanelzinha Acho que vai ficar mais bonitinho Ajuda ele aí, Charles Bota aí, Charlie Vai lá Manuel Gomes Tá fraco não, hein, Manuel? Não tá fraco não, hein? Tá não Tá não Oi? Tá bombando Tamo arrebentando aqui Carinho está esmagando Como é que é a história? Ah, então no Brasil Como é que é, Manuel? Olá, meus amigos Quero agradecer A todos meus amigos Nos fãs aqui hoje Estão nos acompanhando Bom demais Aqui meu grande amigo carioca Aqui só é sucesso Com os amigos Estamos felizes hoje Tranquilo Gostoso Boa cena Ele mandou um abraço Pro Felipe Tito, papai? Nós vamos fazer Sabe o Felipe Tito, o ator? É teu fã Manda um abraço Pro Felipe Tito Felipe Tita Felipe Tita Felipe Tipe Tipe Um abraço pra você, meu amigo Tipe E toda a sua família Aê, Felipe Tito Valeu Felipe Tito Caneta azul Chapéu azul Azul Cadê o chapéu? Opa, o cabelo que tá azul Peruca 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 azul Azul peruca Hoje aqui Vai dar muito sucesso Vou te comer Depois se fizer a chuca Hoje nós estamos muito felizes Tenho que agradecer Meu cabelo é bem bonito E vou mostrar pra você Ah, o cabelo azul Ah, o chanel O chanel vai ficar melhor O chanel Essa peruca tá meio Tira, a peruca tá zoada Essa aqui vai ficar melhor O piseiro pagou 12 reais Essa peruca 3 reais Puta lixo É Eu não tinha peruca de mulher em casa, rapaz Você acredita? Como que você não tem? Só usa isso? Mano, mas tá com tudo Codinho Codinho também? Não, eu Não, fica com ele, né? O acervo Vamos lá Aí, ó Agora vai ficar da hora Que música de mulher Outra música de mulher A gente tá bonitinho Uma sofrida Uma sofrida? Sofrida, Manoel, vai Aqui, ó A gente tá aqui na franja Você é um cara que não é fraco não, irmão Aí, ó Agora vai ficar chorado Você é fudido Vai Agora Sem você eu não vivo Sem você eu não sei viver Sem uma menina dessa Não dá pra me esquecer Ainda onde eu subi Que ela andava chorando Por que que não me procura Pra nós dois se entender Por onde é que você passa E que não me liga Será que você não tem o meu telefone Por onde é que você passa E que não me liga Será que já esqueceu Meu irmão do meu nome Não acredito Liga pra mim, querida Aê Como é que é o nome dela, Manoel? Sem você eu não vivo Sem você eu não vivo O nome dessa mulher aí O nome dessa mulher O nome dela era Não vou nem dizer agora Dela não sabe Ele não fala Vai chorar? Vai chorar Ele fica emocionado Qual que é o nome dela? Eu quero saber o nome dela O nome dela é um pouco complicado Ele não fala Manoel Mas ela Depois a gente fala o nome dela Tá bom Mas ela te machuca muito? Machuca muito Porque a unha é grande? A unha é pequenininha Mas você chegou a namorar? Namorei E ela te largou também Largou tudo em larga Mas eu não largo Nenhuma mulher não largo Você nunca largou uma mulher, Manoel? Nunca largou Sempre ela se larga Sempre ela se me larga Você nunca largou uma mulher? Nunca largou uma mulher? Nunca deixei a mulher Meu coração abraça tudo Ela se me larga Ô coração bom, hein? Coração bom Coração bom Coração bom Boa, Manoel E você já foi alargado? Já foi? Não, larga Elas me deixaram Largado não É Diferente É diferente É diferente a história, né? É E deixa eu perguntar uma coisa Ele quase chorou Você chora Por causa da mulher Dependendo da música ele chora Chora, é verdade Emociona, né? Emociona demais, né? Quando eu tava passando a música Ela foi embora Me estremeci foi todo, né? Tá, que foi Foi assim Me estremeci foi todo Esse corpo meu Quando ela foi embora Por isso é que eu tô chorando É por causa dela Que eu ainda choro Me estremeci foi todo Esse corpo meu Quando ela foi embora Por isso é que eu tô chorando É por causa dela Que eu ainda choro Ela foi pra bem longe E nem notícia lá me deu Só sei que ela tá distante Não sei se ela me esqueceu E me estremeci foi todo Esse corpo meu Quando ela foi embora Por isso é que eu tô chorando É por causa dela Que eu ainda choro Hoje eu choro por ela Ah, ô, Manoel Cara, eu não conheci umas músicas tuas Tem umas músicas bonitas, hein, cara Música penosa Porra, penosa, irmão Triste Vamos que tá falando um pouco triste Triste Aí tinha menina Você fala muito de tristeza, Manoel Me fala A sua vida é triste assim, no amor? É triste quando ela me deixa Aí fico triste E tem alguma que deu certo Uma mulher feliz Que ela não te deixou Não te largou Que você tá com ela ainda? Alguma música que você fez No relacionamento ainda Quando tava no meio ali? Porra, não tem nenhuma Que me deixou bem feliz Só quando é lascado A tristeza que te inspira, então, Manoel Inspira, verdade Entendi Aí tem a música Que vocês conhecem A menina fez o aniversário dela Marcou o aniversário E com três dias Ela me deu o convite Um papelzinho Sabe por que com papel É um convite, né? Sei, sei Aí eu não tinha um presente Pra dar pra ela Então eu fiz a música pra ela No dia do aniversário Puta presente, meu Ela disse Foi o melhor presente que recebeu Foi aquela música Que eu fiz pra ela Todo mundo adorou Gostou demais Que é aquelas Parabéns, né? Então vai Clássico Vai, vamos lá Hoje eu fiquei muito contente Com o convite Que você me deu De seu aniversário Eu sei que você não me esqueceu Meus parabéns Parabéns Menina feliz Meus parabéns Menina de seu aniversário Meus parabéns Parabéns Menina feliz Meus parabéns Menina de seu aniversário Você é muito inteligente Você pode ser até uma doutora Sei que você já é formada Sei que você é uma professora Meus parabéns Meus parabéns Parabéns Menina feliz Meus parabéns Meus parabéns Hoje é de seu aniversário Meus parabéns 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 Menina feliz Essa estourou Pode tirar a peruca Pode tirar a peruca do Manuel Boa Manuel Mandou bem Quem que foi Joab? Vai te lascar Vai Tem duas Aniversário As pessoas confundem Tem duas Tem duas de aniversário As pessoas confundem Essa é meus parabéns Qualquer outra Essa é parabéns A outra é aniversário Entendeu? Entendi Como que é o aniversário? Ela fez o seu aniversário Fiquei contente porque ela me convidou Já comprei seu presente Seu presente com carinho e amor Já comprei seu presente Seu presente com carinho e amor Mas quando eu cheguei na sua casa Que ela apareceu em frente à janela Só eu que cantei os parabéns Só eu que cantei mesmo pra ela Olha só Só ele cantando Olha que triste Só você lembrou dela Só eu lembrei dela Os outros não saberem cantar Você sabe o nome dela? Sei O nome da minha menina chama Paula 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 Tejano Meus parabéns A Paula é famosa Famosa É lá de Balsas também É lá de minha região De Balsas Você até hoje mora lá, Manuel? Em Balsas ou não? Mora Mora em Balsas e São Luís, né? Balsas e São Luís Tá Tem alguma mulher Atualmente que está pegando muito o seu coração? Você quer fazer uma declaração aqui? Ou você tá livre e leve e solto? Não, pra hora eu tô livre, né? Não, não Leve e solto, né? Você é um homem que não fica sem ninguém Fica Eu também acho difícil Hein, Bola? Difícil Esse seu coraçãozinho é muito apaixonado É um cara bonito, elegante Nada Não é isso não Tá fazendo sucesso Relojão de ouro Corrente de ouro Tá fazendo sucesso Tá moeirado Deve ir pra cima de você, Manuel Isso aí é normal É só brincadeira, né? Ah, tá Entendi Só brincadeira Brincadeira Eu queria cantar um pedacinho da música nova Que o pessoal não conhece Posso cantar ela? Por favor Como chama? Se ela quiser voltar, né? Se ela quiser voltar, Tiago Tem alguém aí? Bora aí, violão Tem Bora, violão Tem que pegar seu tom aí Vai Se ela quiser voltar pra mim Eu juro que vou voltar mesmo pra ela Que eu nunca esqueci nenhum dos beijos dela Se ela voltar de verdade Eu só tenho que te agradecer Ela pode ter sido errada Mas eu sou apaixonado até demais por você Ela pode ter sido errada Mas eu sou apaixonado até demais por você Ela é muito orgulhosa Porque ela mesmo é bonita Já não sei o que faço Pra ter ela nos meus braços O amor da minha vida Ela é muito orgulhosa Porque ela mesmo é bonita Já não sei o que faço Pra ter ela nos meus braços O amor da minha vida O Tess é doido, hein? Você tá quase sofrer É seduída, velho Ele tá chorando, mano É seduída, mano Ela é muito orgulhosa, né? Porque ela é bonita Já não sei o que faço Pra ter ela nos meus braços O amor da minha vida, né? Não, olha, repete essa frase Que música bonita, cara Ela é muito orgulhosa Porque ela mesmo é bonita Já não sei o que faço Pra ter ela nos meus braços O amor da minha vida É uma poesia É uma poesia Esse é teu Não, não é meu, não Esse é o Carlos É o meu esse Esse é do Carlinhos Que música doida E pega no coração Não, a métrica A métrica é genial, Carlinhos Genial Mais uma vez Ela é muito orgulhosa Porque ela mesmo é bonita Já não sei o que faço Pra ter ela nos meus braços O amor da minha vida Que bonito isso Há muito tempo Porque ela mesmo é bonita Já não sei o que faço Pra ter ela nos meus braços O amor da minha vida Tô quase chorando Bonito, meu Cara, é Bonito demais É muito legal O jeito que A música é simples E eficaz E pega no coração, cara Porque a sofrida doído, cara Porra, o que eu acho mais do caralho Caneta Azul é sem sofrimento É uma música animada Mas sofreu Perdeu a caneta Quase deu medo Não, Manoel Era animada Você já se apaixonou pela professora? Já Eita Passou-lhe a manjudo, hein, Manoel Professora de quê? Professora lá de português E ela era linda Linda E você já ficava Com o coração só olhando Só olhando Não morreu com ela não Só olhando Você fez música pra ela? Fiz não Qual o nome dela? O nome dela não posso nem falar agora Não posso nem falar Eu não falo Tá certo? Não tem o que falar Manoel é um cara discreto Tem certos amores Que a gente não precisa falar Pode descobrir, né Dá pra ver, Manoel Vou cantar pra você Minha professora Eu estou com saudade Vou lhe dar o cabo Na minha vassoura Hein? Eu vou lhe passar a roda Tem que ficar cantando sem música É, Manoel É fudido Ela tá num barco, velho Eu sei que é português Estudei Nesse dia Tão lindo E me apaixonei Pela minha professora De português Vai, Carlinho Mas eu não sei o nome da minha professora Mas eu só sei que eu quero lhe mostrar O cabo da minha vassoura Agora, Manoel Ela me fez sofrer 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 mesmo de toda a vida Ai, que bonito Quando eu lembro da minha professora Eu choro tanto por você, querida Essa minha professora Me ensinou a falar direito Depois que eu a conheci Me levou pro quarto dela E colocou Sei que a minha professora Me ensinou de tudo Até o ABC Por isso que eu estou cantando Por a professora E hoje eu vou beber Qual é seu nome? Qual é seu nome? Qual é seu nome? Minha professora Vai Ela não diz o nome dela Porque ela não pode nem falar Porque eu sou namorado dela Eu sei que um dia com ela Eu vou casar Mas ela nem sabe Que você existe E ela vive Te dando toco Se você sumir Mais um pouquinho Ela sabe que você existe O nome dela Você pode esquecer Aqui só tem o Mano É o homem Que vai chorar Pra fazer sofrer Vai arremata Começa E ele arremata Tá maravilhoso isso Eu preciso saber Só o nome dela Fala pra mim Manoel Gomes Qual é o nome Dessa cadela O nome dela E eu não vou falar Porque eu não posso suportar Trago uma cerveja na mesa Que minha princesa É pra você E eu vou pagar Mas eu não desisti ainda Eu preciso saber O nome dessa mulher Não é possível Que ela não tenha um RG Se ela não me passa o nome É porque ela não me quer Ela não lhe quer Nunca quis E eu vou lhe dizer A menina foi embora Eu esqueci do nome dela E não digo pra você Pois eu vou falar Agora O verdadeiro motivo Que ela foi embora Ela te beijou E depois te apalpou E foi embora Porque você não botou O seu pau pra fora Você tá falando tudo Errado Que isso não aconteceu Entre eu e ela O amor sai de nós dois Ela e eu Manoel Gomes é sucesso No São Luís Do Maranhão Ele pega as professoras Caixa de banco E pega até os canhão Eu mesmo sou sucesso No Rio Grande do Sul E no meu Maranhão Só que eu não sei bater viola Mas um dia eu vou bater viola Manoel Gomes é chora E agora Se não sabe bater viola Então bata nas minhas bolas Deus me livre Dessa vez Eu não quero nem saber Manoel Gomes é orgulhoso E as meninas gostam muito É de você Manoel Gomes Você é muito treta Vou botar pra fora Você bate com a direita E com a esquerda Pois agora eu vou parar Eu vou dizer tudo Como é que é Eu tô hoje em São Paulo No meio das meninas E vou tomar aqui meu café Toma café Toma café Lá no Rio Grande do Sul Você não fala o nome da sua professora Porque eu tô achando é mesmo Que você dá o cu Deus me livre Se eu não falo E nunca vou falar Vou tomar meu café com leite Manoel Gomes E agora vai começar a cantar E desculpa a brincadeira Emanuel Gomes Eu vou te falar Não gosto de você Mas só da sua irmã Pois quando você canta Eu logo me alegro Pois eu sou seu fã E eu não sei se você é meu fã Eu posso explicar Eu só canto apaixonado Termina lá fora doidinha Pra me beijar Ele fala que só beija Manoel é o seu nome Ele começa dando um beijo Desce a mão e fala merda No ouvido E depois come Eu nunca comi Eu sou um cara Respeitador A minha namorada Foi embora E dá uma distribuição Do meu ex-amor Ele tá revoltado E tá revoltado E pra ela Ele nunca mais voltou Ah, Manoel Bonito Bonito Manoel manda bonito, cara Vamos falar Vamos dar outro tema Manoel Como você improvisa bem Você manda bem E manda bonito Por isso que ele tem muita música Ele faz muita música É Muita criança É, cuidado Entendeu É, é Fica ligado Mas é o que eu falando Vai, vai Vai na malícia Tá bom, tá bom Vamos falar de refrigerante Refrigerante Vamos tomar um refrigerante Refrigerante, porra Puta tema de bosta Não Vamos falar de refrigerante Não tem qualquer um Tem que lançar Eles mandam Não lancei, porra Refrigerante Puta tema bosta Fala você, Manoel Eu vou comer o dentista Refrigerante, porra Qual o tema, Manoel Eu não sou porque era de criança Vamos fazer algodão doce É, vamos falar Do patati, patatado Do bozo Do Bob Esponja Porra Patatá, refrigerante Agodão doce Coisa boa de criança Isso, então Fala um tema aí Pra gente puxar uma canção Sem ser de amor Você que manda Um aleatório Você que manda Um aleatório Vou realizar meu sonho Trabalhando mesmo no mundo Me apaixonei por uma menina Me acabei guardando em um segundo Ela é muito bonita O pai dela se chama Zé Raimundo Vai, vai, vai Zé Raimundo Zé Raimundo Zé Raimundo Zé Raimundo Zé Raimundo Que chegou O meu sogro é bravo Porque não deixa eu fazer amor Vai, Carlinhos O Raimundo já chegou Trazendo algodão doce Trouxe bala e paçoca Que é pra ver se alguém soca Eu trouxe... Não dá pra falar só dessas coisas Vamos falar, vamos no meio Amizael, vamos dar um... Zé Raimundo é pai ou de família Ele é muito trabalhador É verdade Eu respeito todo mundo Com carinho e com todo amor Manoel Gomes Manoel Gomes é um artista Que no mundo ele só faz amor Aô, Manoel Manoel faz amor Eu pergunto e vocês respondem Mas é claro que ele faz Só não sei se é com a frente Só não sei como é que faz Se é com a frente ou é com o atrás E tudo isso é negativo As coisas eu posso responder Por onde eu passo as crianças Me abraçam com todo prazer Eu joelho no chão Jesus me ajuda a viver E ele fica soltando a pipa O Raimundo não Mas assim, entendeu? Mas ninguém entende Tem que ser direto O Raimundo que chegou E deu-lhe um flagrante Lá mesmo no elevador Mas ninguém entende, meu Não, o flagrante do Raimundão Quem que é o Herculano? É seu pai? É, meu pai Então vamos falar disso E tem outra aqui Você não fez música pro Herculano, né? Não Então vamos fazer pro teu pai, vai Bora Você começa ou eu começo? Você começa aí Então vai Boa, Manuel, boa Meu pai me botou no colégio E logo comecei a escrever Por onde eu passava no jornal O pessoal gostava de ver Quando eu já tinha meus 18 anos Eu comecei logo a gravar CD Meu pai é uma homenagem Que eu fiz só pra você Meu pai eu mal lembro do teu nome Mas eu sei que cê me lembra Eu sou o Manuel Gomes Ó meu pai O meu olho quando eu falo de ti Ele gera um novo brilho Eu te amo demais Meu pai eu sou teu filho Meu pai é muito satisfeito Lá onde ele está Toda vida eu fui um homem direito E gostei mesmo só de trabalhar De adulto e as crianças Todo mundo eu gostei de respeitar Vai aí, Manuel E hoje eu e o Bola E o Carioca e o Manuel Nesse mês final de fevereiro Você lá do São Luís do Maranhão Bem-vindo aqui em São Paulo Vou te levar pra conhecer os puteiros E hoje meu amigo carioca Vou me convidar pra aqui hoje pra cá Atrasemos o mundo na viagem Os carros dos carros começaram a atrapalhar Nós chegamos atrasados Mas você hoje vai nos desculpar Não, chegou atrasado não Vai, vai, vai Não tem problema nenhum O povo te desculpa Nós fizemos uma enquete Tá tudo certo, Emanuel Gomes Depois você me paga um Hoje, daqui pra meia-noite Nós temos que pensar na vida Que o carro já está lá fora E eu tenho que ir embora hoje com minha querida Qual é o nome dessa querida? Qual é o nome, Emanuel Gomes? Nome dela eu não falo Porque eu não posso falar o nome Porque ela disse que vai embora Eu vou ficar guardado e só no sobrenome Já descobri Eu já sei quem pode ser O teu primo ali do lado Me falou que você Tá comendo a Uber Posso falar mais uma coisa Eu posso Hoje é terça-feira Tô cantando bonito E pode parar de falar besteira Violeta Me desculpa, Emanuel Isso é uma brincadeira Olha pra mim Pega na minha mão e chega Brincadeira Isso agora eu tô contando Eu tenho que falar com alegria Todo dia que você passa Nós cantamos com alegria Todo dia Boa, Emanuel Boa! É um gênio, né? Você tem alguma de Natal? Tem alguma de Natal? Eu não, não Nunca fez música de Natal Pô, música de Natal é legal, hein, Emanuel? Legal você pegar a data importante É, começar a pensar direitinho Quando eu vi o Papai Noel Ele pegou no cerco e levou Quando eu vi o Papai Noel Ele é muito safado, né, Emanuel? Ele é muito safado, né? Emanuel é bonito Emanuel faz poesia É que o Emanuel Gomes É um cara educado Um cara fino E ele não tá acostumado A ouvir umas besteiras, né, Emanuel? É isso, cara Isso tudo faz parte Tudo faz alegria É verdade Fecha É o conjunto Se não tiver o conjunto, né, Emanuel? Você tem toda a razão O conjunto, é Se não tiver o conjunto, né? É, eu sei Pra que ele tá falando, peraí É, é Mas na Natal Você nunca fez música de Natal? Não, filho não Não, filho não Vou pensar uma hora Carnaval você já fez? Filho não Carnaval é fácil de fazer, hein? É que ele vai devagar Ele vai pegando os temas e vai, entendeu? É, então Ele tem 21 mil músicas Num segmento Peraí que tá Peraí que eu Olha lá Tem uma música linda do Popstar Que imita Carnaval, né? Como é que é? Música do Popstar É, Popstar Tá, vai Manda, Emanuel Na Amazônia toca o fogo Na mancha negra invade o mar O egoísmo é o progresso O homem que polui o ar O planeta infinito Aí se nasce o Popstar Compando o azul caneta Com esse canto eu faço O povo azul clinar Com o refrão que chegou Para ficar Cá, cá, cá Caneta azul Azul caneta Ninguém consegue deletar Lá da cabeça Caneta azul Azul caneta Fenômeno contagiano O planeta Tá, tá É uma batidão, né? Ó, ó Que diferente, né? Essa é foda, velho Indo pra reta final com o Manuel Gomes Meu querido amigo Manuel Gomes Pô, me deixou emocionar Deixou emocionar Cada música é bonita, velho Vamos encerrar aqui Porque você é um cara que eu adoro Há muito tempo na Jovem Você sempre fala dele, é verdade Desde a época dos primórdios Só a gente sabe Torci muito por você lá no Maranhão Vamos lá Obrigado José Venâncio Neto Fala bola e carioca Pede pra Manuel Gomes Mandar um abraço Para Venâncio Neto Um abraço pra Venâncio Neto E toda a sua família E todos meus amigos aqui Aquela abração E tem o Michael e o Marcelo Michael e o Marcelo Grande prazer Prazer Falar com vocês hoje aqui Revisão de Esperança na Paraíba Opa, pessoal Tá Paraíba na Esperança Qualquer hora tamo junto com vocês Sabe de ter uma praia boa na Paraíba, Manuel? Fica a hora Tambaba Tambaba O que eu vou falar? Eu vim falar já Você vai rapando o saco na areia? Você fica pelado na praia Tem coragem, Manuel? Na praia de nudismo? De nu, fica nu Eu fico lá vestido, né? Nu, não Não pode, é lei É lei, você tem quem Só pode entrar nu Não, se puder entrar na praia de nudismo Seria, Manel Peladão? Mas peladão não vou não, né? Eu também não Mas você ia passar vergonha Ou ia se dar bem? Não, eu nem passava vergonha não Mas se dava bem E o coração de frango? O coração de frango? Tá, fica tranquilo Ó, Manuel Obrigado, Joab Adorei te conhecer, mano Obrigado, viu? Obrigado O teu filho Você é um ícone, viu? A gente brinca Muito legal, Manuel Obrigado, meu grande amigo Carioca Vocês todos aqui Quero mandar um abraço Pra todos nossos amigos Que estão hoje seguindo Nosso trabalho, irmão Boa O maior prazer, grande honra Tá aqui hoje Batendo papo Batendo papo com vocês Obrigado, irmão Com quem? Com o Carioca e com? Com o Carioca e com vocês todos aqui É, o Carioca e o? Ceará e o Vesgo Carioca e o Vesgo Todos vocês aqui Isso Quero abraço A todos vocês aqui Nós estamos juntos Qualquer dia Pode ligar Eu quero você de volta Vamos armar com o Amado Batista Boa Pois é Vamos fazer esse? Um encontro? Tem até uma informação Provavelmente o Amado Batista Tá gravando uma música Olha aí, ó Amado Batista Caraca Quem diria Eu quero mandar um abraço Pra todos meus amigos aqui De São Paulo Que lá Adoro demais São Paulo Que tem muito gente educado Carinhoso Que sabe Brincadeira Esse aqui eu gostei dele Brinca muito Hoje à noite Nós vamos no puteiro Nós vamos No escândalo De bamboa Mas é só conversa Nós vamos sim, senhor É só brincadeira Surubinha no quarto do Maracanã Vai sim, senhor Guarda aí, meu pessoal Aquela abraço do Manoel Vamos pra vocês todos Manoel, vou ver seu coração Obrigado Muito obrigado, Joab Obrigado mesmo Seu querido Você sabe disso Vocês são parceiros aqui O Manoel Obrigado mesmo Sem palavras Quando eu te conheci Eu nunca esqueci Quando eu te conheci Lá no programa do Faro Isso vai dar um problema na cabeça Já tô E pra encerrar Manoel Obrigado mesmo de verdade Pelo seu carinho Eu te amo Você sabe disso Com lá é ele, pô É, o Manoel Entendeu O Manoel é o É o que prepara Entendi É o que levanta Vamos lá Pra encerrar Lá é ele Tica na catica Vamos ao dia, Manoel Hoje foi demais Lá é ele Lá é ele É o que dá pra você Com viola ou sem viola Lá é ele Todo meu amor Marcela só me quis Com uma amante Ainda médio postado Esse pobre rapaz Que garante lá nele Que esse corpo gostoso É só dele Mais de ninguém Lá é ele Mil vezes Eu me sinto arriado De quadro por você Sei que vai dar merda Vou me arrepender depois Vamos lá é ele Pra nós dois Lá é ele Tchau pra você, meu pessoal Lá é ele Lá é ele